Por três minutos. Senhor presidente, eu venho aqui mostrar meu profundo receio sobre a decisão do STF agora mais tarde. E não venho aqui para inflamar os ânimos para ataque nem muito menos para a defesa de Lula. Até porque ele não merece a minha atenção, presidente. É um condenado de segunda instância como qualquer outro. Eu quero falar, é do meu país, é do Brasil. Temos uma justiça cheia de recursos. É recurso para a forma, é recurso para a matéria, é recurso para a forma da matéria, para a matéria da forma. Enfim, é recurso que não acaba mais e que leva a um único lugar, a impunidade. São processos e mais processos que se arrastam anos por anos até caírem nos lençóis macios da prescrição. Senhor presidente, temos esse histórico no nosso país. São assassinos, ladrões, corruptos, gente que beneficia desse amontoado de recursos e consegue morrer sem nunca ser punido. A impunidade no Brasil é prevista em lei e hoje ela pode ser sanchelada pelo nosso Supremo Tribunal Federal. O Supremo pode garantir a liberdade de bandidos condenados que vão para casa esperar ansiosos, junto com seus advogados milionários, o tão esperado dia da prescrição. Só lembrando, presidente, que a ministra Rosa Weber negou 54 habeas corpus. Vamos ver a posição dela hoje. Acabar com o precedente de prisão após segunda instância é garantir a impunidade não só do Lula, como do Eduardo Cunha, futuramente, quem sabe, do Aécio e de tantos outros políticos de esquerda ou de direita. Acabar com o precedente da prisão após segunda instância é garantir aos milionários desse nosso país que podem pagar grandes advogados capazes de enrolar a justiça com seus inúmeros recursos. Então, presidente, em nome do nosso país, em nome do Brasil, eu peço que tenha seriedade, que seja o que está na Constituição e que o que já foi decidido tem que ser cumprido. É isso que o povo brasileiro está esperando, presidente. Muito obrigado.